Caramba Bom, estamos aqui hoje de sabadão com a Fabiana E aí, Fabiana, beleza? É, é Conta pra galera que você assiste na televisão o que você deve fazer aqui em Boituba Vem tentar um cliçoe Ai 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 fake, você vê que tem se jogado no avião? Tu está amarrada, deixa eu mostrar pra te estar presa Deve estar pedindo, aqui diz que seu jovem está preso Obrigada a todos! Vai ser mais? Vai ser mais? Quê? Não! Quê? Vais! Vais! E aí Fabi, parabéns mulher, bem vindo de volta a terra, mandou bem vassa Olha, faz igual a Fabiana, vem aqui para a Queda Livre com a gente, para a Queda Abril